Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e o vídeo de hoje é o resumo das leituras e também dos recebidos de maio. Maio foi um mês, assim, bem interessante de leituras. Eu percebi que em abril eu passava, assim, passei vários dias sem ler, não foi aquela coisa constante, assim, de todo dia, intencionalmente, separar um tempinho pra leitura. Então eu decidi colocar como meta, né, sempre defino minhas metas do mês, os focos, as coisas que eu quero melhorar, e uma dessas coisas foi a leitura. Então eu coloquei que eu queria ler pelo menos uma hora por dia. Vocês sempre perguntam quanto tempo eu leio por dia, se eu fico ali, né, jogada no sofá, lendo, 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 muito tempo, e geralmente não é assim, gente. Tanto que em maio eu coloquei lá como meta ler pelo menos uma hora por dia. Vocês sabem que alguns dos meus trabalhos envolvem leitura, então não se coloque aí uma carga que não cabe na sua rotina. Eu sempre digo, observe bem a sua rotina, mas sempre inclua um tempo, mesmo que seja curto, mesmo que seja um intervalo curto de leitura, você vai ver que você se dedicando diariamente, no final das contas você vai conseguir ler aí o que que você quer. Como sempre, a gente começa falando sobre os livros lidos, e depois eu mostro tudo que chegou aqui de editora no mês de maio. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal. É sério, gente, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho pra vocês sempre receberem uma notificação quando tiver vídeo novo. Nós temos vídeo toda semana, caminhando aí pra ter dois vídeos por semana. O primeiro livro foi o Droga de Americana, do Pedro Bandeira. Esse livro aqui faz parte daquela série Os Caras. Tem Droga da Obediência, Pântano de Sangue, Anjo da Morte, então tem vários livros dessa série que fala sobre um grupo de adolescentes que resolvem crimes, que resolvem mistérios, então é bem interessante. Esse aqui foi o único que eu não tinha lido ainda. Eu achei num seibo lá em Fortaleza e trouxe aqui pro Rio Grande do Sul pra eu ler. Como maio foi o mês do meu aniversário, eu decidi ler alguma coisa que tivesse, assim, esse quentinho no coração, algum livro que me trouxesse uma lembrança boa. Então foi muito bom revisitar aqui os personagens dos caras, mesmo nesse livro que eu ainda não tinha lido. Foi uma leitura excelente, mas, assim, é um livro bem pra aquela idade, bem infanto-juvenio mesmo, pra você ler ali na pré-adolescência, mas é uma leitura bem rápida, bem gostosa, que você faz aí bem despretensiosamente e que acaba sendo muito boa. O outro livro que eu li, esse aqui foi o Ponto Alto do mês, foi um livro excelente, Ela, a imagem dele, da Francine Veríssimo Walsh. Eu li esse livro com o pessoal lá do Review, a gente fez uma leitura conjunta, no final teve live com a Francine pra ela tirar as nossas dúvidas. Tudo isso funcionou lá dentro da plataforma do Review Club. Esse livro aqui se propõe a ser um livro de feminilidade baseado no caráter de Deus, nos atributos de Deus. Então você vai ver que cada tema tem uma relação ali com os atributos de Deus, né? Então, Deus de beleza e a criação da mulher, Deus de ira e o feminismo, Deus de ordem e o ministério feminino. Então é maravilhoso. A Francine escreve muito bem. Eu disse pra ela na live que uma das coisas muito interessantes desse livro é que ela traz muita Bíblia pro livro. Então não tem aquela coisa assim, ah, eu disse isso aqui, aí a fonte, vozes da minha cabeça, não teve. Eu até disse que se alguém quiser refutar, fazer um contraponto, vai ter que ter um jogo bíblico, assim, de trazer da Bíblia também argumentos. Os capítulos que eu mais gostei. Gente, nossa, tem muitos capítulos excelentes nesse livro, mas os capítulos que eu mais gostei foram o capítulo sobre a criação da mulher. Muito bonito. Você termina assim, louvando a Deus pela sabedoria dele, pela criatividade dele, né? Ao te fazer mulher, ao fazer homem e mulher diferentes. O capítulo sobre maternidade foi o meu preferido. Gente, que capítulo lindo. Ela fala sobre um Deus de vida. Então, ao invés de abordar, né? Muitas coisas ali, ah, quantos filhos ter? Quanto ter filhos, né? Não, não, não. Ela vai te fazer louvar a Deus, porque ele é um Deus de vida. E vai te fazer querer também ser esse canal de vida, né? Gerando filhos. Então é um capítulo muito bonito. O capítulo sobre abuso é muito pesado, mas muito necessário. Eu amei o capítulo sobre trabalho também. Se vocês quiserem uma resenha completa desse livro, mais detalhada, comenta aqui embaixo que eu vou amar fazer. Outro livro que eu comecei e terminei foi o A Última Batalha, do C.S. Lewis. Eu finalizei a leitura e a releitura de As Crônicas de Nárnia. Essa foi uma releitura bem mais lenta. Geralmente eu pego ali todos pra ler e vou lendo, assim, mais rápido. Mas foi muito bom, assim, releir. Eu lembrava pouca coisa dessa história. E, assim, eu nem tenho muita coisa pra falar, né, gente? É C.S. Lewis, é As Crônicas de Nárnia, eu amo, é um dos meus livros preferidos. C.S. Lewis é o meu autor preferido. Então foi muito bom releir esse livro durante o mês de maio. Outro livro que eu comecei e terminei no mês de maio foi esse aqui, A Espiã da Realeza. Gente, eu vi alguém aqui no YouTube falando sobre esse livro. Aí eu achei a capa, assim, bem interessante, bem divertida. Achei que seria uma leitura bem despretensiosa. Esse livro aqui fala sobre um membro aqui, uma membra, né, da Realeza. Ela tá na trigésima quarta... Ela é a trigésima quarta na linha de sucessão aí do trono inglês. Então ela é aquela, né, lá dos finalmente ali, lá do final da linha de sucessão. E por isso ela é quebrada. Ela não tem dinheiro, ela não tem os privilégios todos ali da Realeza. Ela precisa arcar com essa imagem de ser alguém da Realeza. Então sempre andar alguém muito chique, ter criados ao seu redor. Mas ela não é essa pessoa porque ela não tem dinheiro. E aqui ela vai resolver um mistério. Essa série, A Espiã da Realeza, tem vários livros. Se eu não me engano, eu fui pesquisar aí no Google e tem uns 13 livros. A autora escreve muito, sabe? E nós temos esse primeiro livro em português. Já foi anunciada a pré-venda, saiu pela Arqueiro e vai sair o terceiro livro também ainda esse ano. Falando do livro, propriamente, né, é um livro, assim, bem divertido. O começo, gente, eu dei muita risada no começo. É aquele livro pra você devorar, tanto que eu li em três dias, se eu não me engano, quatro dias. Não dias seguidos, mas quando eu pegava pra ler, né, de pegar pra ler e ler bastante, eu lia cem páginas, assim, tranquilamente. Foi uma leitura muito gostosa. Eu ganhei esse livro de aniversário e eu tava, assim, atrás dele faz muito tempo. Não é um livro, gente. Olha, eu falo muito de livro de teologia aqui, livro mais cabeça, mas não é um livro pra você tirar reflexões. É livro ali pra você sentar, relaxar e se divertir, o que é maravilhoso e super válido. Eu tenho dois livros aqui que eu comecei e não terminei. Isso é importante de ressaltar, porque eu sempre falo com vocês sobre planejamento de leituras. E muita gente diz assim, ah, eu não vou nem planejar, porque eu sei que eu não vou cumprir, não vou conseguir ler tudo. Gente, mas não é assim, não. Né, não é porque a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente não vai dar o nosso melhor. E o planejamento influencia diretamente essa sua visão da leitura, né, esse estabelecimento do hábito. Então, por mais que eu coloque ali na minha lista, mesmo que eu não termine, eu vou dar o meu melhor pra tentar cumprir com essas leituras, né, porque eu sei que são livros muito bons. Não é que eu vá ficar ali me colocando, ai, meu Deus, que livro péssimo, me colocando numa leitura horrível que eu não quero. Eu sei que esses livros são bons e que eles serão importantes pra mim, né, vão contribuir pra minha formação, vão me divertir, vão me ensinar alguma coisa, e por isso que eu me esforço pra lê-los. Então, o primeiro livro que eu não terminei foi o Santo, 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 da Jackie Hill Perry. É um livro sobre santidade que fala que Deus é totalmente santo. Se ele é santo, ele não pode pecar. Então, se ele não pode pecar, ele também não pode pecar contra nós. E por isso ele é totalmente confiável. Eu tô aqui na metade do livro e espero terminar nessa primeira semana de junho. Eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de maio, vai sair amanhã, no dia 1º, e eu pretendo terminar ainda nessa primeira semana, porque é uma leitura fluida, assim, é um livro de teologia com a leitura bem fluida. Um livro que eu comecei e não terminei foi o A Agonia da Nossa Civilização. Eu sabia que esse aqui tinha uma grande probabilidade de eu não terminar, porque é um livro mais denso. É um livro, assim, de análise cultural, só que eu gostei bastante porque ele não vai só dizer olha, a sociedade tá toda errada, né, vivemos em tempos de caos. Não, ele vai examinar aspectos formadores da sociedade, pra então dizer por que as coisas degringolaram, por que as coisas deram errado. Então, primeiro ele vai fazer uma análise do mundo. O primeiro capítulo é sobre a terra dos homens, e eu amei, porque ele vai falar sobre a ligação do homem com a sua terra natal. Por que que o homem, né, por que que nascer num lugar muda tanto quem você é? Nascer num lugar X e não no Y muda tanto quem você é. E, gente, esse capítulo mexeu comigo, porque eu não moro, né, onde eu nasci. Eu mudei de estado, mudei ali do Nordeste pro Sul, né, então foi pro outro lado do Brasil, recentemente. Então, muitas das coisas que ele coloca aqui, eu fiquei, nossa, é mesmo, é isso mesmo. Então, quando você tá numa terra que não é sua, você tem uma relação diferente com as pessoas, com a comida, e as coisas vão mudando. Essa foi uma leitura mais lenta, eu tô no comecinho, gente, página 37. Então, tô bem no comecinho, porque eu li esse livro aqui, A Espiã da Realeza, e ele não tava nos meus planos de leitura. Eu ganhei de aniversário, comecei a ler, super me empolguei, e ele atrapalhou outras leituras, inclusive esse aqui, mas não tem problema. Mais uma vez, eu falo do planejamento. O planejamento tem que servir a você, ele não é o seu senhor, ele é um servo. Então, se o planejamento precisar mudar, se você encontrar alguma leitura super interessante no meio do caminho, não hesite em precisar flexibilizar o seu planejamento. Ele existe, ele está aí para te servir. Inclusive, eu falo pouco sobre isso aqui no YouTube, mas eu tenho um workshop de planejamento de leituras. Ele tá bem interessante, dá dicas muito práticas, sabe? E vai te fazer pensar na sua vida, na sua rotina, num planejamento apropriado para o seu estilo de vida e para o momento de vida em que você está. Eu vou deixar o link do planejamento, do workshop de planejamento aqui no box de descrições. E agora eu vou mostrar rapidinho os livros que eu recebi e também que eu comprei. O livro que eu comprei foi esse aqui, A Espinha da Realeza. Eu ganhei dinheiro de presente, maravilhoso, de aniversário, e aí a primeira coisa que eu comprei com dinheiro foi esse livro aqui. E aí eu recebi algumas coisas de editoras. Eu tenho aqui comigo o livro O Projeto da Alegria, do Tony Rank. Esse livro saiu pela Eden Publicações, uma editora super jovem que tem trazido coisas muito boas aqui para o português. E olha, gente, que capa bonita. O livro tá muito bem diagramado e me interessou bastante. Foi prefaciado pelo John Piper e ele é uma introdução ao calvinismo. Só que ele vai falar do calvinismo dessa perspectiva da alegria. Geralmente o pessoal pensa em calvinismo, uma coisa assim mais doutrina, né? Uma coisa assim mais vou estudar aqui e sentar para aprender isso aqui. E não dessa perspectiva de algo que vai alimentar a sua fé. Sendo que é realmente isso no final das contas, né? Você acreditar na soberania de Deus vai alimentar a sua fé e vai te alegrar. Recebi de Edições Vida Nova o livro Em Busca de Significado, do R.C. Sproul. O subtítulo diz o seguinte, vendo a imagem de Deus no homem. Gente, bem interessante. É um livro sobre a imago dei, sobre a dignidade da pessoa humana. Aqui atrás diz o seguinte, o que significa amar e honrar verdadeiramente uns aos outros, abandonando a apatia, o preconceito e o ódio? Esse é um assunto que eu gosto bastante. Esse assunto da dignidade humana. Não só da dignidade do crente, mas da dignidade humana no homem. O homem é digno, o homem carrega a imagem de Deus e isso tem muitas implicações. Então parece que esse livro vai tratar bem disso. O último livro que chegou aqui em casa foi o Teologia do Dia a Dia. Aquilo em que você acredita importa, da Mary Weil. Não sei, cadê meu marido? Para me dizer que a pronúncia é certa. Para quem não sabe, meu marido é professor de inglês. A ideia do livro é tratar de doutrinas centrais do cristianismo e dizer por que essas doutrinas são importantes e como é que elas impactam a sua vida no dia a dia. Não em acontecimentos extraordinários, mas no dia a dia. Então ele é todo dividido de maneira que você possa estudá-lo em grupo. Então aqui nós temos as Escrituras, Deus, Jesus, Espírito Santo, a humanidade, salvação, igreja e fim dos tempos. Parece muito interessante. Eu vi aqui que tem umas partes bem gráficas, sabe? Ele tem uma diagramação bem interessante porque ele é bem nesse formato de estudos. Então tem até um roteirinho para você estudar. Fica a dica aí caso você queira estudar com um grupo da sua igreja, grupo de irmãos. Parece bem interessante. Eu vou ler com o pessoal do Review Club em junho. E aí depois eu volto aqui no final do mês de junho contando para vocês o que foi que eu achei. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Lembrando que você encontra o link para todos esses livros aqui no box de descrições. Aqui tem meu link da Amazon também. Se você quiser assinar o Kindle Unlimited, comprar qualquer coisa na Amazon, uma geladeira, um fogão, fralda para o seu filho, qualquer coisa, usa o meu link. Isso me ajuda demais a melhorar a qualidade das coisas aqui no canal, a continuar produzindo, até a comprar equipamentos novos. Em maio a gente não teve vídeo toda semana. Eu tinha vídeos já planejados, né? Para soltar dois vídeos por semana. Mas a gente não teve isso porque meu notebook quebrou. Então, meu Deus, eu fiquei assim meio desesperada porque não ia dar para eu comprar o notebook agora. E ele apagou assim de vez. Graças a Deus foi só um probleminha no carregador. E aí eu consegui substituir o carregador. Levei para a assistência técnica para eles darem um grau lá. E consegui substituir o carregador. E foi mais barato, assim. Foi precisar comprar o notebook. Mas vocês comprando com esse link, vocês me ajudam a se der algum problema, né? Eu consegui restituir aqui os equipamentos, conseguir investir em equipamento melhor e continuar aqui no YouTube fazendo resenhas para vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.